A adolescente morre após ter sido estuprada em Sobral, Ceará. Um adolescente de 13 anos morreu na madrugada desta quinta-feira 19 em um dos leitos do Hospital Santa Casa de Sobral, Ceará. Segundo relatos de familiares, a menina teria sido violentada por um adolescente de 17 anos que teria levado para um aniversário supostamente dopado à vítima e, em seguida, praticado violência sexual. A garota, com problemas de saúde, após ter sido estuprada, foi levada para o hospital Santa Casa, onde estava internada desde domingo 15. Vítima e infrator são do bairro do Sumaré, em Sobral. A polícia civil está investigando o caso. O adolescente, um frator, está fragido.